GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. É a tua roupa paredão. Essa é mais uma canetada dele, Jackson Souza de Manaus. A cabeça é distraída e o coração é vagabundo. Hoje eu tô no mundo, hoje eu tô no mundo, hoje eu tô no mundo. Eu tô no meio da galera, bebendo sem parar. Aproveitando a bagaceira até a noite acabar. Vem comigo, vem novinho, provar daquele beijo. Senti minha pressão no meio do desmantelo. A festa tá rolando, tá boa pra se dançar. No meio da rodinha, o litro vai secar. A festa tá rolando, tá boa pra se dançar. No meio da rodinha, o litro vai secar. A cabeça é distraída e o coração é vagabundo. Hoje eu tô no mundo, a cabeça é distraída e o coração é vagabundo. Hoje eu tô no mundo, hoje eu tô no mundo. Hoje eu tô no mundo, hoje eu tô no mundo. A cabeça é distraída e o coração é vagabundo. Hoje eu tô no mundo, hoje eu tô no mundo. Tô no meio da galera bebendo sem parar Aproveitando a bagaceira até a noite acabar Vem comigo, vem novinho provar daquele beijo Sentir minha pressão no meio do desmantelo A festa tá rolando, tá boa pra se dançar No meio da rodinha o litro vai secar A festa tá rolando, tá boa pra se dançar No meio da rodinha o litro vai secar A cabeça distraída e o coração é vagabundo Hoje eu tô no mundo, hoje eu tô no mundo A cabeça distraída e o coração é vagabundo Hoje eu tô no mundo, hoje eu tô no mundo A cabeça distraída e o coração é vagabundo Hoje eu tô no mundo, hoje eu tô no mundo Olha o friseiro da morena Bati meu chapéu empoeirado Na fivela eu dei um prato Hoje eu tô cowboy no máximo A bota de couro de avestruz No paredão a Hilux O friseiro vai ser embaçado Hoje eu mata a saudade das primas Pinga pra dentro, cachaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteira menos ainda A pegada é violenta do jeito que eles gostam Prazer sou a Paulinha, a vaqueirinha da roça Minhas mãos é calejada e as minhas pernas é grossa Prazer sou a Paulinha, a vaqueirinha da roça Bati meu chapéu empoeirado Na fivela eu dei um prato Hoje eu tô cowboy no máximo A bota de couro de avestruz No paredão a Hilux O friseiro vai ser embaçado Hoje eu mata a saudade das primas Pinga pra dentro, cachaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteira menos ainda A pegada é violenta do jeito que eles gostam Prazer sou a Paulinha, a vaqueirinha da roça Minhas mãos é calejada e as minhas pernas é grossa Prazer sou a mina, a vaqueirinha da roça A pegada é violenta do jeito que eles gostam Prazer sou a Paulinha, a vaqueirinha da roça Minha mão é calejada e as minhas pernas é grossa Minha mão é calejada e as minhas pernas é grossa Prazer sou a Paulinha, a vaqueirinha da roça Repertório novo, vai tocar no seu paredão Alô, floresta do navio Diego é o chefe Pra alberti do paredão E vilagem, o compositor de floresta É, olhei eu aqui Na vida te souber o que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado pra mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com o S de saudade Cheia de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Nenhum DJ tocar sua voz falando que me ama Cê estou com o S de saudade Cheia de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Nenhum DJ tocar sua voz falando que me ama Cê estou com o S de saudade Que isso, Paula Moreno É, olhei eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado pra mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com o S de saudade Cheia de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Nenhum DJ tocar sua voz falando que me ama Cê estou com o S de saudade Cheia de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Nenhum DJ tocar sua voz falando que me ama Cê estou com o S de saudade Alô, Mago Paredão Rafinha do Paredão Reginaldo Campimba De Floresta do Navio Tchau, 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 tchau Vaqueiro quer vaqueiro, não tem medo de boiada Sai de manhãzinha, de tardou de madrugada E quando chega em casa se arruma e sai com a mulher Vaqueiro quer vaqueiro, sabe o que é curtir a vida Vai pra cavalgada com a sua comitiva Montada e bem trajada e a galera aplaude ele de pé Vaqueiro quer vaqueiro, gosta mesmo é de mulher Gado, cavalo e cachaça, chapéu e bota no pé Vaqueiro quer vaqueiro, vive só de curtição Cavalgada, vaquejada e vaqueiro campeão Chama o vaqueiro Vaqueiro quer vaqueiro, sempre faz sua oração Tira o chapéu da cabeça e põe o joelho no chão Com a proteção divina ele vai pra cima e vai com fé Vaqueiro quer vaqueiro, nunca tem medo de nada Mã tem cavalo, grabo, enfrenta qualquer boiada Vaqueiro gosta de gado, cavalo, cachaça e mulher Vaqueiro quer vaqueiro, gosta mesmo é de mulher Gado, cavalo e cachaça, chapéu e bota no pé Vaqueiro quer vaqueiro, vive só de curtição Cavalgada, vaquejada e vaqueiro campeão Chama o vaqueiro Claudião divulgações Claudião divulgações Vaqueiro quer vaqueiro, não tem medo de boiada Sai de manhãzinha, de tardou, de madrugada E quando chega em casa se arruma e sai com a mulher Vaqueiro quer vaqueiro, sabe o que é curtir a vida Vai pra cavalgada com a sua comitiva Montado e bem trajado e a galera aplaude ele de pé Vaqueiro quer vaqueiro, gosta mesmo é de mulher Gado, cavalo e cachaça, chapéu e bota no pé Vaqueiro quer vaqueiro, vive só de curtição Cavalgada, vaquejada e vaqueiro campeão Chama o vaqueiro Alô? Amor, fala comigo, paixão Atende aí amor, me fala alguma coisa antes que eu deve ter Ao menos um alô, qual por vacina a mão também tá querendo dizer Eu tô morrendo de saudades de você Equipe Nação do Fizeiro, aquele abraço Meu parceiro, tô em forró do sítio de floresta Isso é hora do seu jogo fechar o bar da esquina E o que resta agora é dar virotes no posto de gasolina E na verdade o meu problema é tentar te esquecer E afogar dentro do copo de uísque a mágoa Por sua causa voltei a beber Pra tirar gosto do seu beijo, tô comendo água Atende aí amor, me fala alguma coisa antes que eu deve ter Ao menos um alô, copo vazio na mão também tô querendo dizer Atende aí amor, me fala alguma coisa antes que eu deve ter Ao menos um alô, copo vazio na mão também tô querendo dizer Estou morrendo de saudades de você Alô Zé Melim, Bahamas Bar Romário do Paredão, do Heliópolis, aquele abraço E na verdade o meu problema é tentar te esquecer E afogar dentro do copo de uísque a mágoa Por sua causa voltei a beber Por sua causa voltei a beber Pra tirar gosto do seu beijo, tô comendo água Atende aí amor, me fala alguma coisa antes que eu deve ter Ao menos um alô, copo vazio na mão também tô querendo dizer Atende aí amor, me fala alguma coisa antes que eu deve ter Ao menos um alô, copo vazio na mão também tá querendo dizer Estou morrendo de saudades de você Atende aí amor, me fala alguma coisa antes que eu deve ter Ao menos um alô, copo vazio na mão também tá querendo dizer Alguém te fez sofrer, tá na cara E você não consegue ser feliz Esqueça quem não te valorizou Me dê só uma chance, por favor Arrisca aí nós dois, acerta no amor comigo Arrisca aí nós dois, nem que seja amor sem compromisso Aposto que você não vai se arrepender Arrisca aí nós dois, acerta no amor comigo Arrisca aí nós dois, acerta no amor comigo Arrisca aí nós dois, nem que seja amor sem compromisso Aposto que você não vai se arrepender Alguém te fez sofrer, tá na cara E você não vai se arrepender E você não consegue ser feliz Vai Vai Esqueça quem não te valorizou E me dê só uma chance, por favor E me dê só uma chance, por favor Arrisca aí nós dois, acerta no amor comigo Arrisca aí nós dois, nem que seja amor sem compromisso E essa é mais uma do meu compositor Jackson Souza de Manaus E a galera aprovou, tá todo mundo animado Fazendo a viradinha com bumbum empinado Levanta a mão pro céu e bate na palma da mão Fazendo a viradinha com o bumbum no chão E a galera aprovou, tá todo mundo animado Fazendo a viradinha com bumbum empinado Levanta a mão pro céu e bate na palma da mão Fazendo a viradinha com o bumbum Um bumbum no paredão Um bumbum no paredão Um bumbum no chão E a galera aprovou, tá todo mundo animado Fazendo a viradinha com o bumbum empinado Levante a mão pro céu e bate na palma da mão Fazendo a viradinha com o bumbum no chão E a galera aprovou, tá todo mundo animado Fazendo a viradinha com o bumbum empinado Levante a mão pro céu e bate na palma da mão Fazendo a viradinha com o bumbum Bumbum no paredão Bumbum, 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 bumbum no chão Bumbum, bumbum no chão